Mas é isso que você colocou importante, porque a felicidade ficou um tema tão cool e recorrente hoje, sobretudo na internet, que a felicidade virou, talvez, o objeto direto da frase. Tipo, o objetivo, seja feliz. Felicidade. E nada que venha atrás, como se nada que estivesse circundando o termo felicidade fosse importante. O que você acha que hoje as pessoas... Como ler isso? Porque é muito fácil você chegar, vender na internet o conceito de felicidade, busca o sucesso, busca a felicidade, quando, na verdade, a felicidade tinha que ser a jornada e tudo que vem em volta. Essa disfunção, eu vejo permanente, cara. Não sei se você percebe isso. É um paradoxo. Não sei se você percebe isso. Lindo, sim. Sem dúvida nenhuma. E o legal é que todos nós temos intuições sobre como que o ser humano fica feliz, fica motivado. E a ciência é muito válida, porque a ciência vai atrás da evidência para ver. Puxa, eu acho que isso me deixa feliz, mas, na verdade, essa outra coisa que me deixa feliz, puxa, é diferente do que eu imaginava. E quando a gente fala de felicidade e sucesso, por exemplo, o nosso conceito é o seguinte. Quando eu atingir certa coisa, é que eu vou ficar feliz. A gente encara que a felicidade é o resultado do sucesso. Quando eu bater minha meta, eu vou ser feliz. Quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu mudar para o Canadá, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Aí entra a pesquisa científica. E entra uma cientista chamada Sônia Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia. Ela fez uma meta-análise com quase 200 estudos científicos. Então, analisou os dados de todos esses artigos para procurar evidências que ficam mais fortes. E o que ela descobriu é que a felicidade é a causa do sucesso. Essa foi a conclusão dela na meta-análise. Uma das. Felicidade é a causa do sucesso. Então, olha lá. Como isso daqui inverte o nosso entendimento sobre o que é felicidade. Exato. Porque se eu quero ter sucesso, em primeiro lugar eu preciso estar feliz. Meu sucesso futuro depende da minha felicidade presente. Então, o que vem antes? Antes vem a felicidade. O sucesso é a consequência de quando eu estou feliz. Quando eu estou feliz é que eu ganho mais dinheiro. Quando eu estou feliz é que eu bato a minha meta. Quando eu estou feliz é que eu consigo casar. Quando eu estou feliz é que eu consigo ser promovido. Então, o objetivo que a gente tem que buscar, antes de tudo na nossa vida, é a nossa felicidade. Então, isso é algo que a ciência deixa bastante claro. E mostra, inclusive, os caminhos que a gente tem para alcançar essa felicidade que a gente tanto almeja. A gente viu, em algumas notícias, que as empresas que investem na felicidade dos funcionários têm melhor resultado. Parece até óbvio, né? O pessoal desmotivado provavelmente não vai performar bem, né? Mas por que talvez as empresas demorem um pouco para enxergar o óbvio, né? Não é meio contrassenso isso daí? Como que você faz essa leitura, Luiz? Olha só, eu trabalhei quase 20 anos no mercado corporativo e faz 10 anos que eu mudei, né? Saí do mercado corporativo e fui para o mercado da educação. Ah, eu trabalhava onde? Trabalhei em diversas empresas. Trabalhei no Consórcio Iveco, trabalhei no Societe de Nehali, trabalhei no Grupo Tortuga, trabalhei no HSBC, trabalhei na Brasil Telecom, antiga Brasil Telecom, que hoje é oi. Trabalhei em diversas empresas. Saudade do HSBC. Ah, depois vamos voltar que eu quero entender um pouco dessa trajetória. É, você vai passar a sua trajetória ali. Claro, claro. E hoje eu dou consultoria para várias empresas, então ainda estou no mercado corporativo, né? Não como funcionário, né? Mas continuo ativo, né? Conhecendo o dia a dia das empresas. E o que eu percebo é que a felicidade, ela é tratada de uma forma boba dentro das empresas, né? No mercado corporativo, o que eles pregam para nós é, cara, você tem que trabalhar, se estressar, engordar, não ver tua esposa, não ver teus filhos crescerem, porque um dia você vai ter o direito de ser feliz. Que ser feliz, cara? Meu, vamos trabalhar, vamos produzir, né? Eu lembro que quando eu, numa das universidades onde eu cheguei com a ideia de dar um curso, né? Sobre felicidade, 100% baseado em evidência científica, com tudo que é dado na Harvard, na Stanford, na Yale, que eu, em todas as universidades, porque eu conheço cientistas e visito eles, né? Apesar da robustez da disciplina, quando ela foi aprovada, tinha um monte de gente que tirava sarro, né? Em outra universidade, a gente recentemente lançou um programa de felicidade. E as pessoas tiram sarro, elas falam, ah, mas agora, vamos dar aula de coaching, então, aqui, né? É como se fosse uma coisa banal, uma felicidade, uma bobeira, né? Olha só. Então, as empresas, elas não valorizam a questão do bem-estar dos funcionários, e por isso que a gente vê, né? Turnover gigantesco, perda de faturamento, diversos problemas que existem quando a gente não leva a felicidade a sério. Então, o que eu estou trazendo para o mercado corporativo é o rigor da ciência para a gente poder desenvolver estratégias onde as pessoas possam ser mais felizes no ambiente de trabalho e também para os indivíduos, porque a minha felicidade é dependente do ambiente, com toda certeza. parte da nossa felicidade depende do ambiente, mas existe uma outra parte que a gente constrói sozinho também, que depende das nossas ações. Então, a gente pegando essas duas questões, a gente sabe que as empresas têm uma responsabilidade, os governos têm uma responsabilidade sobre o bem-estar do cidadão, mas os indivíduos também têm. Então, é legal a gente saber aqui os pesos aí para a gente tomar decisões que são melhores. Obrigado. Obrigado.